Na face, traços fortes, no sorriso largo, a alegria de ser e viver, na voz, a certeza de uma mulher determinada e cheia de sonhos. Essas são algumas das características estampadas na beleza negra de Josiane, que aos 26 anos de profissão, vem conquistando e buscando cada vez mais novos horizontes, sem perder a essência e o orgulho de ser negra. A mulher negra na sociedade de hoje é uma luta constante pela sua ascensão e também a luta pela igualdade de gênero. Ser negra é o ápice. Pensando em homenagear aproximadamente 49 milhões de mulheres negras no Brasil, um grupo de organizadores no país trouxe como tema principal de 2016, Mulheres Negras, Poder, Lutas e Desafios. De acordo com a secretária de Políticas para as Mulheres da Bahia, Olívia Santana, esse é um assunto relevante, principalmente porque aborda as mais variadas vertentes do convívio dessa parcela da população. Poder. Por quê? Porque fora das estruturas de poder não há salvação. Ou as mulheres negras ganham espaços nas estruturas de poder, no parlamento, têm a caneta para decidir sobre as políticas públicas, mas não só propor as políticas públicas, mas a caneta para decidir sobre o financiamento dessas políticas públicas, ou nós vamos ficar sempre do outro lado do balcão, daquela que é o objeto da política pública, mas nunca a que tem, a que detém o poder de decidir sobre essas políticas públicas. Julho das Pretas. Nome dado ao mês que se comemora o Dia da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. E hoje a homenageada é a esquilambola Tereza de Benguela. Apesar de tantas lutas para conquistar novos espaços na sociedade, as mulheres afrodescendentes ainda ocupam os piores índices em todas as áreas, seja no emprego, na saúde, na moradia e, principalmente, no acesso à educação. Construir políticas por dentro de todas as secretarias para que, de fato, atinja todas as mulheres negras no nosso Estado. Isso a gente vem construindo por dentro da saúde, por dentro da educação, por dentro da segurança pública, não focando só o problema da segurança pública, mas o conjunto como um todo.